As maiores competições do mundo, perfis dos grandes lutadores, e ainda pode comprar seus eventos preferidos em pay-per-view com maior comodidade. Seja rápido, acesse agora mesmo o site do Premier Combate e compre essa briga. O time do São Paulo vem programado aqui no Maracanã e a hora, a torcida São Paulina presente, marcando presença aqui também no Maracanã. Nós vamos confirmar os times que vão fazer mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro com exclusividade para você, assinante do Premier. Começamos pelo time do Flamengo, Oswaldo de Oliveira fazendo a sua segunda partida no comando da equipe, mandando a campo esse time. Júlio César, número 1, Fábio Baiano, 2, mais uma vez na lateral, Fernando, 4, Fabiano Heller, 3 e Anderson, que entra aí no lugar do Cássio, que rompeu os ligamentos do joelho, número 6. Fabinho, número 5, Jônata, 7, Ian estreando hoje, número 8 e Igor, número 10. No ataque, Jean e Fernando Baiano, os dois jogadores formando um ataque, o Edilson foi barrado, está fora desse jogo. No banco de reservas, os seguintes jogadores. Está vendo ali o Valdson, né? Olha só o Valdson aí voltando depois de um longo tempo, foi afastado pelo Nelsinho. Diego, Gaúcho, Henrique, Valdson, André Gomes, Zé Carlos também voltando ao banco e Andrezinho, número 18. Vamos então à escalação do São Paulo. Como vai jogar o São Paulo, escalado pelo Rojas, que até o último jogo contra a Ponte Preta estava 10 partidas sem perder no comando da equipe, hein? Roger, substituindo o Rogério Senni, que foi expulso contra a Ponte. Leonardo, 2, Jean, 4, Gustavo Neri, 3 e Fabiano, número 6. Adriano, 5, Carlos Alberto, 8, Fábio Simplício, 7 e Ricardinho voltando hoje ao time com a 10. No ataque, uma novidade, o Rico estava escalado, mas o Diego, número 11, vem para o jogo, uma revelação no Morumbi. E o Luiz Fabiano, número 9, um dos principais jogadores do futebol brasileiro da atualidade. No banco de reservas, os seguintes jogadores, uma nova geração tricolor, muito promissor, hein? Número 12, Márcio. Número 13, Uruguai, o Lugano. 14, Marco Antônio. 15, Alexandre. 16, Ailton. 17, Rico. E 18, Kleber. Um banco do São Paulo bem jovem, com jogadores na sua maioria formados no Morumbi. Trio de arbitragem. Saiu no sorteio o seguinte trio para o jogo aqui. Trio baiano, Lourival Dias, Lima Filho, assistentes Alessandro Rocha Matos e Luiz Carlos Silva Teixeira. Rui Guilherme no Gramado. Ao lado do técnico do São Paulo, Roberto Ruzas, que fala sobre esse jogo. Não é uma opção assim como está entrando o Ricardinho, só uma opção aqui o time tem. Ô Ruzas, o que você espera desse jogo com o Flamengo aqui no Maracanã? Como é que vai jogar o São Paulo? Fazer um trabalho como o time quer. Eu acho que a gente marcou bobeira lá no Morumbi, mas nós temos que continuar nosso trabalho, a gente não pode perder aquele caminho que vinha fazendo e tentando sempre respeitar o adversário, mas acreditando no nosso trabalho. É o momento da recuperação daquela derrota diante da ponte? É o futebol assim, de repente você trabalha e não dá certo, mas o importante é que sempre você seja à procura de bom resultado. João? Ok, Ayrano Rojas surpreendeu muita gente como treinador. Quando o Oswaldo saiu, o São Paulo vivia um momento de turbulência e depois que ele entrou, inegavelmente, o time melhorou de produção no campeonato. É, inclusive na saída do Oswaldo houve uma indecisão em se efetivar o Rojas. Chegaram até a pôr o Milton Cruz, que continua como auxiliar, junto, numa espécie de colegiado. Mas o Rojas se impôs e vem fazendo um ótimo trabalho. A derrota para a Ponte Preta parece mais um acidente nessa jornada dele do que um sinal de que as coisas estão mudando. O time de São Paulo vem fazendo uma campanha realmente muito consistente na mão do Rojas. Muito bem, e além de Flamengo e São Paulo, você vai acompanhar hoje no Premier 4, Juventude e Fluminense, dois times que estão numa situação delicadíssima. O Juventude é o 22º, o Fluminense é o 21º. São times que estão lá embaixo na tabela, brigando ali para fugir da zona de rebaixamento. Você vai ver esse jogo no Premier 4, a partida começa também às 4, Corinthians e Grêmio. O Grêmio, nesse momento, está na zona de rebaixamento. É o penúltimo colocado enfrentando Corinthians no Premier 5, você vai acompanhar esse jogo. E a partir de 5h30, no Sport TV, você vai ter os dois jogos que vão fechar a 22ª rodada do Brasileirão 2003. Cruzeiro e Bahia, menos para Belo Horizonte e Estado de São Paulo. Internacional e São Caetano, Belo Horizonte e Estado de São Paulo vão acompanhar esse jogo. Cruzeiro hoje que tem tudo, né, uma missão, pelo menos na teoria, né, Aida, no Prá, se manter nessa liderança do campeonato, jogando contra o Bahia, que vem mal, dentro do Mineirão. É, não, parece um jogo absolutamente simples para o time do Cruzeiro, que não tem se permitido acidentes nesse caminho do brasileiro. Ele vem vencendo seus jogos em casa com autoridade, até com bastante facilidade. Muito bem, vamos então para o início do jogo. Até hoje, em campeonatos brasileiros, 27 jogos entre Flamengo e São Paulo, 9 vitórias no Flamengo, 6 empates e 12 vitórias no São Paulo. O árbitro Lourival de Azima Filho é considerado um árbitro surtudo, João Guilherme. É um dos que mais é sorteado para apitar jogos na Série A. É, para ele é bom, né, estava ganhando a participação no jogo. Lembrando que agora a participação do árbitro, o cachê do árbitro é pago pelo mandante da partida, isso está no estatuto do torcedor, e também ganha as diárias. É uma situação interessante, por isso ele é chamado de sortudo, o experiente Lourival Dias Lima Filho. Agora, o Carlos Eugênio Simon e o Márcio Presidente de Freitas, são árbitros que são considerados que não têm muita sorte. Eles, esse ano, não apitaram muito no campeonato brasileiro. O campeão é Lourival. Vamos ver se a gente tem a sorte também, nós os assinantes, de assistirmos a uma boa atuação do árbitro. É isso que a gente deseja, vai rolar a bola no Maracanã. Autoriza, Lourival Dias Lima Filho, um ótimo jogo para você, o que a gente deseja. Começa, Flamengo e São Paulo. Pela 22ª rodada do Brasileirão, São Paulo vai em busca da liderança aqui. O Flamengo tentando melhorar a sua situação no campeonato, é o 15º nesse momento. Bola com o Fabiano, boa fita em cima do Fábio Baiano. Baiano já chegou e cometou a falta. A final do Fabiano foi revelada no Juventus de São Paulo, destacou muito no Atlético Paranaense, foi campeão brasileiro de 2001. E o Leonardo? Ele jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Botafogo, teve uma passagem pelo futebol belga, o Leonardo. Carlos Alberto? Buscou no meio Luiz Fabiano, agitou para o Ricardinho, para o Luiz Fabiano, sobrou para o Diego, bateu no gol. Gol! 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 São Paulo! Diego, o garoto de 18 anos, faz um gol no Maracanã e faz a festa da torcida São Paulina. Que jogada, Luiz Fabiano, ajeitando para o Ricardinho, Luiz Fabiano deixando e o Diego mostrando que conhece, bateu no canto com muita categoria. Um para o São Paulo, Diego! Zero para o Flamengo! Ainda no André Mota. No momento que o Flamengo estava melhor, a defesa do Flamengo, mostrando sua falta de qualidade habitual, não conseguiu tirar a bola. Você repara que no lance do gol, o Luiz Fabiano praticamente faz a... corta a luz para o Diego e o Fernando não consegue tocar na bola. E aí fica fácil para o Diego fazer o gol. É aquilo, a defesa do Flamengo é muito. Andrezinho. Fabinho, tocando para o Bian. Fabinho, baiano, passa lá pela direita. E é mais uma vez, esticou na entrada da área, chega para desarmar o Adriano. Bom jogador de marcação esse Adriano. Fabinho, retoma para a equipe do Flamengo, é falta. Falta a favor do Flamengo. Olha, vai sair na equipe de São Paulo, o Leonardo, número 2, e vai entrar o número 14, Marco Antônio, que é meio campo e revelado também nas divisões de base. E aí o Marco Antônio, essa é a falta do Adriano no Fabinho. é uma última oportunidade, talvez, que tenha a equipe do Flamengo na partida. Oito jogadores ali, se concentrando para a cobrança. Parece que é o Anderson que vai bater, hein? É ele mesmo, é o Anderson que vai para a bola. Marco Antônio entrando, jogador de meio campo, Leonardo saindo. Anderson vai para a bola, o Ian fica na frente da bola fazendo uma parede. Atenção do Roger, correu para a bola, o Anderson, o Roger, a gol! 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 Flamengo! Anderson, uma pancada que o Roger não conseguiu segurar. Ele tentou espalmar, mas mandou para dentro do gol. Uma bola com efeito! O Flamengo empata o jogo no final do Maracanã. Festa da torcida rubro-negra. A bola bateu na barreira, também desviou. E aí a vibração do Oswaldo de Oliveira, que vem dando muita sorte no comando do Flamengo. Um para o Flamengo! Um para o São Paulo! Aida no André Mota. O Flamengo consegue no último minuto, numa falta, numa falha do goleiro de São Paulo, um empate sensacional para o que o time jogou. Um resultado ótimo diante de um dos melhores times do campeonato. O torcedor do Flamengo tem que festejar como se o torcedor ganha o jogo. Primeiro gol do Anderson na competição e o terceiro de falta que o Flamengo marca. Vamos até 47. Falta ali do Fábio Baiano e é o que está acontecendo, né? Exatamente o que o Aida nos disse, o torcedor do Flamengo comemora no Maracanã como se fosse uma vitória. Termina o jogo no Maracanã. Um para o Flamengo nesse lance aí. O Anderson empatou no último lance do jogo com a colaboração do Roger. Um para o São Paulo! Um para o Flamengo!